Esse canal recebe com carinho todas as opiniões, sejam elas de direita, como a de meu amigo Ricardo, sejam elas de esquerda, como a de meu amigo Giba. Esse canal troca figurinhas com os liberais Gabriel e até já recebeu o Rodrigo e o Daniel, ri junto com seu amigo Júlio e debate com o Lauro sobre cotas. Recebe elogios e críticas que quase sempre são bem educadas e moderadas. Mas esse canal tem opinião e essa opinião sempre foi a de defender, acima de tudo, o Estado Democrático de Direito, repelindo as exceções porque elas atacam um instituto poderoso que é a democracia. Porém, se pensarmos um pouco na Revolução Francesa, veremos que todas as regras foram quebradas para se buscar a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E para isso, cabe destacar que existia um personagem de imprensa chamado Jean-Paul Marat. A simples crítica de Marat poderia levar alguém a perder a sua cabeça na guilhotina. Aliás, Marat era um instrumento do líder dos que sentavam à esquerda do rei. O espetacular Robespierre. Rei e rainha foram decapitados. Ele, com toda a dignidade concedida a um verdadeiro chefe de Estado. E ela, como uma bandida qualquer. Estão percebendo o paralelo, né? Robespierre, como um bom macartista às avessas, enxergava inimigos no armário, debaixo da mesa, nas cortinas. Os inimigos deveriam ser mortos todos, pois o que era importante era defender a França. Em sua paranoia, disse na convenção que queria que seus pares se delatassem, pois suspeitava de traidores entranhados no governo. Foi traído, deposto e guilhotinado. Em 1795, a convenção promulgou uma nova constituição, que, segundo seu relator, Boissi Danglar, centrou-se em garantir a propriedade do rico, a existência do pobre, o usufruto do industrial e a segurança de todos. Temos uma situação inversa no Brasil de hoje. Os que sentam à direita do rei, querem guilhotinar o rei e a rainha, para garantir a propriedade dos ricos, a existência do pobre, o usufruto do industrial e a segurança de todos. Mahá seria a rede globo e funcionaria como um instrumento da direita, não a conservadora, mas dos liberais que busca salvar o Brasil da corrupção. Lembre-se que Mahá foi morto por uma donzela e que estava revoltada por ele ser o responsável pela condenação e morte de seu pai. O juiz Moro, denunciado pelo site jurídico Conjur, de grampear todo o escritório de advocacia, de quebrar garantias constitucionais da presidência da república, de oferecer à cabeça dos corruptos a guilhotina, seria o incorruptível Robespierre. Era assim que ele era chamado o incorruptível. Aquele incorruptível foi acusado de corrupção e morto pelos seus correligionários, que achavam que ele estava ficando maluco. A convulsão social e o desrespeito às regras, a desobediência civil, tudo isso vem sendo pregado como instrumentos necessários à renúncia da atual presidente. Porém, a imprensa, como sempre foi em qualquer tipo de regime, tem lado. A rede Globo de televisão tem lado. Como o Conversa Afiada e o DCM tem lado. É engraçado assistir ao Jornal Nacional e ver repetidamente Ronaldo Caiado discursando contra a corrupção. É engraçado perceber que se trava propositadamente as pautas de votação do governo para prejudicar o governo Dilma. Tudo isso de forma clara e orquestrada. E as pessoas não têm discernimento que isso prejudica o Brasil. Aliás, as coisas se afunilam chegando perto dos queridinhos da imprensa. E já existe um movimento para barrar as investigações da Lava Jato. Ou seja, já se atingiu o que queria. Amigos, diferente da Revolução Francesa, nós temos instrumentos institucionais para combate aquilo que está errado. Não precisamos quebrar tantas regras, bater em gente na rua, ser intolerantes, agir na ilegalidade para defender a legalidade. É legítima a crítica à manifestação popular, mesmo que induzida pela imprensa. Mas não é legítimo fabricar fatos e destruir regras para se defender aquilo que acreditamos ser certo. Chegamos ao estado de venezualização. A dicotomia ricos versus pobres. O bem versus o mal. E nós não temos a capacidade de enxergar que, na verdade, todos, mas todos são maus. Resultado de um sistema político que facilita a corrupção, que pertence a quase todos os partidos políticos, que está fortemente entranhada em quase todas as pessoas e que precisamos, para o nosso bem, restabelecer a ordem das instituições para trazer de volta a governabilidade, que é essencial para todos. Já disse uma vez aqui que ao batermos panelas, cada vez mais alto, estamos isolando o outro e dizendo que não queremos ouvi-lo. Isso é bom. Será que alguns são tão piores do que outros que devemos romper qualquer possibilidade de diálogo? Cuidado, amigos. Se todos os demônios de todas as correntes invadiram os céus e destituíram Deus, é preciso reconduzir Deus ao seu lugar de origem. Deus esse que, no campo das ideias, seria os institutos e a democracia. E se não conseguimos exorcizar tantos demônios, é preciso chegar a um bom termo, porque, nessa seara, até o diabo está correndo sérios riscos. No mais, valeu! uchen죠, estamosından connects a um favor. Gánios de cristal, como um jornada, e a uma forma superior Pesanio do fogo a alguma forma ouvert a plataforma. Obrigado.